Miga, e o que precisa para pilotar um avião mesmo? Vamos discutir essa maravilha. Olhe no céu. Vejam as manobras, retomando a velocidade. Uma manobra na sequência, uma manobra atrás da outra. Um conjunto de manobras sempre na sequência. Reparem só. Vindo para o mergulho. E perdendo altitude. E subindo, entornado no motor. Olha só. Ganhando energia. Comandante Rigueiredo e hoje tem mais de 25 mil horas de voo. Paralelamente às suas atividades na aviação comercial, é um dos mais famosos pilotos de show aéreo do país. Participando de várias feiras e apostas durante o ano. Além de sua partilhação em campeonatos, campeonato de vinhos. O Instituto de aprovação. E isso gerencia sua própria vizinha de bala do céu derrubada em Solacá. O HP aviação. Olha que lindo. A potência e saúde paga esse motor. Supõe. Brasil 31. Vale para frente. Chega do limite do estômago. Ele mergulha novamente para ganhar isso. Vamos tentar ouvir um pouquinho o motor desse seu corpo. A gente vai gritar aqui em cima. Deixa o seu lado. Só. Preste atenção. Olha a potência desse motor. 360 HP. Olha só. E aí. A sequência de manobras que é realizada 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 Olha só A sequência de manobras que é realizada 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 A sequência de manobras, uma atrás da outra, esse é o Sukhoi SU-31, espetacular, olha O que é isso? Show de bola meu amigo Senhor, só uma caixa para a gente curtir Móbras realizadas aí pelo comandante Riqueli Olha o voo de força, os comandos todos invertidos, vindo novamente, força para cima O que é isso? A linda festa hoje aqui em Rio Claro, logo mais você podendo acompanhar também a Esquadrilha da Fumaça Vai estar demais hoje, hein? Tem mais saltos de paraquedas, já já temos também a apresentação do Extra 200 do Palmeira Também teremos o planador do Claudinho Schmidt, é o Janta 3, você vai poder acompanhar esse planador que é demais Ele é pique-ambião brasileiro, a planadora chegou a voar a 650 km de distância Aечa 5, abençoe para o investimento O que é isso? Apenaso da Fumaça Apenaso da Fumaça Apenaso da Fumaça Apenaso da Fumaça Pode ser uma난ade Apenaso da Fumaça Apenaso da Fumaça Fernando, número 2, a potência no motor, 360 HP de potência.